Ela não vai mais te esperar outra vez Se tudo que vai, um dia tem que voltar, é sua vez Então vá atrás, corra mais pra aquilo que sempre quis Não vai deixar o tempo acabar Sem querer, eu me entreguei As horas passam sem você, e eu já não sei o que fazer Outra vez, só você, pode trazer tudo de volta Tô esperando aqui na porta Ela não vai mais te esperar outra vez Quero acreditar que tudo vai se acertar no final Então vá atrás, corra mais pra aquilo que sempre quis Não vai deixar o tempo acabar Sem querer, eu me entreguei As horas passam sem você, e eu já não sei o que fazer Outra vez, só você, pode trazer tudo de volta Tô esperando aqui na porta Sem querer, eu me entreguei As horas passam sem você, e eu já não sei o que fazer Outra vez, só você, pode trazer tudo de volta Tô esperando aqui na porta Ela não vai mais te esperar